Trilha Sonora Memorável A música tema da série é muito reconhecível e icônica a livros e quadrinhos. Após o término da série, a história continuou em livros e quadrinhos, expandindo o universo de Xena a prêmios. A série recebeu várias indicações a prêmios, incluindo o prêmio Saturno e em mis técnicos crossover com Hércules. Xena frequentemente cruzava caminhos com Hércules em ambas as séries artes marciais. Lucy Laules passou por um intenso treinamento de artes marciais para interpretar Xena.